São 12 horas e 4 minutos, estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Você está mandando a sua foto para participar do nosso kit do Seja Digital? Nós temos um kit conversor para você transformar o sinal analógico da sua TV em sinal digital. Então fica ligado e tem que fazer uma selfie com a... Com a... O osso marulho do cópia começa a ficar nervosa, meu Deus do céu. Tem que fazer uma selfie com o televisor de tubo. Você tem que estar na foto, o televisor também tem que estar na foto. E aí nós temos 10 kits para sortear. Participe pelo nosso WhatsApp 99421-7147. Eu sei que está aí do outro lado, também pode ligar. No 3307-3951 e 3307-3952. Ontem a gente teve o quê aqui no nosso programa? Teve... Foi desvendado o segredo do cofre, né? Foi desvendado o segredo do cofre. Mas quem foi que ganhou? Quem foi que... Quem foi que ganhou? Quem foi que a gente vai saber agora? Vinheta no ar. Que luta, viu? Eu ouvi essa música a semana toda. Vem pra cá, Rosimara. E vem pra cá, Vinícius. Oi, amor. Já está seco esse cabelo, né? Chegou aqui com o cabelo todo molhado. Rosimara, que é lá do Terra Nova, né, Rosimara? Tudo bem? Isso. Tá tudo ok. Já está tudo pronto pra você. Tá bom? Você ganhou o nosso Vale Compras lá da Variedade Salmo 91 pra você ter do lado. Olha aqui, ó. E como é que foi? Você participou junto, ajudando. A gente viu que o Vinícius também ajudou. Mas você estava acompanhando o programa durante a semana toda. Como é que foi pra você descobrir o segredo? Isso. Eu assisto todos os dias o Segredo do Cofre. O programa, né, eu assisto todos os dias. Aí a gente ficou anotando as dicas que o diretor dava e a gente desvendou lá. Você é parente do cabeleireiro, não, né? Não. Do Luan? Não. Você tem a cara do Luan, cara. Será que você é irmã dele? Não, não. Não? Tá. Olha, Luan! Rosimara. Olha, é... Taquinho, vale com o que você está precisando da sua casa. O que você está precisando da sua casa? Eu ainda não pensei que tomou. Vai olhar lá e vai falar. Vai entrar lá na variedade Salmo 91 e vai dizer. Eu tenho 500 reais pra gastar aqui. Vou ver com o que eu vou gastar. É isso? Esse cupom é pra você usar lá no Salmo 91, lá do Mutirão, tá? Variedade Salmo 91 do Mutirão. São oito lojas. Tem lojas paradas por toda a cidade. Tem lá no Parque 10, tem no Mutirão, tem na Cidade Nova. Então fica ligado aí, mas a Rosimara vai comprar lá no Mutirão, né? É isso, Rosimara? Ok. Tá bom? Ok? Quer mandar beijo pra alguém, fica à vontade. Eu quero mandar um beijo pro meu esposo e pra minhas filhas que ficarem em casa. Tuas filhas ficarem em casa? Vinícius! Oi. Oi, tudo bem? Tudo. Ganhou, né, Vinícius? Tu vai escolher um presente pra ti na variedade Salmo 91? Quer dizer, eu já tenho um presente já. Tu já tem um presente? Tu já sabe que o presente é teu. E as tuas irmãs? Olha pra ali, pra câmera, olha. Eu vou... A minha irmã vai ganhar um brinquedo e a minha outra irmã vai ganhar uma bicicleta. E você vai ganhar o quê? Eu já tenho minha bicicleta e eu ainda não sei o que eu vou ganhar. Você vai ganhar um brinquedo também. Vai ganhar um capacete pra tua bicicleta. Quer dizer, pra ti, pra tu poder andar na bicicleta. Rosemari, muito obrigada, viu? Tá aqui, tá feito a entrega. Muito obrigada, tá? E continua assistindo, tá? Continua assistindo todo dia. Um beijo pra você, pra família e um beijo pra todo mundo que tá em casa. E olha, gente, 12 horas e 8 minutos. Por falar aí em Cidade Nova e tal, vai ter festa na Cidade Nova. Chá de Compimenta! Vai tocar e vai tocar muito nesse fim de semana. E vai tocar aqui também no nosso programa da comunidade. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, na agenda de shows de vocês, eu já sei que vai ter festa lá na Cidade Nova. Vai sim, vai ter na Cidade Nova. A gente vai fazer o 37º aniversário da Cidade Nova. Pra quem não sabe onde vai ser, vai ser aquela ruazinha ali ao lado do Shopping São Maúma. É só chegar junto. E hoje tem shot com pimenta. Hoje tem... Deixa eu ver a colinha aqui. Pode olhar a colinha. Tem shot com pimenta aonde? Tem shot com pimenta, tem banda Impacto e tem 100% Abusado. Hoje, dia 20, né? De abril. E dia 21, amanhã, tem o Kringer, Araújo, Banda Luter e Ostentação do Forró. Amanhã. Vixe, Ostentação do Forró. É dois dias. Dois dias de muita festa. Muita festa. Então, a gente vai conversar daqui a pouquinho com o organizador do evento lá da Cidade Nova, com o Enilson. Tá aqui. É tu, é. Tá de olho aqui pra poder fazer aqui, pra gente conversar. Porque você sabe, quando é aniversário do Japim, lá do Conjunto Pão de Maçã a gente fala, Cidade Nova a gente fala, porque todos os bairros da nossa cidade têm vez no programa da comunidade. É isso que a gente faz. A gente abre logo a porta. Pode entrar. Entra que é a casa de vocês. Vamos cantar um pouquinho? Vamos. Vamos mostrar se vocês sabem cantar mesmo e como é que vai ser a festa na Cidade Nova. Não sei não, hein? Sei não. Vamos ver, vamos ver. Som na caixa. Sucesso novo! O comentário é que eu tenho que perder. O comentário é que eu peguei todas. O comentário é que eu dei perder. O comentário é que eu peguei todas. Isso é mentira, o povo é quem diz. Se eu não lembro, eu não fiz. Isso é mentira, o povo é quem diz. Se eu não lembro, atenção Calagasul. Eu saio na sexta e volto na segunda mulher com as minhas roupas jogadas na rua. A vizinhança correu pra ver e todos querendo ver o pau comer. Eu saio na sexta e volto na segunda mulher com as minhas roupas jogadas na rua. A vizinhança correu pra ver e todos querendo ver o pau comer. E calma amor, calma querida, colocar alguma coisa de estranho na minha bebida. Calma amor, calma querida, colocar alguma coisa de estranho na minha bebida. O comentário é que eu peguei todas. Isso é mentira, o povo é quem diz. Se eu não lembro, eu não fiz. Isso é mentira, o povo é quem diz. Se eu não lembro, eu não fiz. Eu saio na sexta e volto na segunda mulher com as minhas roupas jogadas na rua. A vizinhança correu pra ver e todos querendo ver o pau comer. Eu saio na sexta e volto na segunda mulher com as minhas roupas jogadas na rua. Calma amor, calma querida, colocar alguma coisa de estranho na minha bebida. O comentário é que eu peguei todas. Isso é mentira, o povo é quem diz. Se eu não lembro, eu não fiz. Isso é mentira, o povo é quem diz. Se eu não lembro, eu não fiz. Vamos lá saber como é que vai ser o 37º aniversário da cidade. Vem pra cá, Ionilson. Ionilson vem pra cá. Fica aqui do meu lado, fica aqui no meio. Que é um dos organizadores do evento. Tudo bem? Isso, bom dia. Bom dia, como é que estão as coisas? Bom dia pra todo mundo. Tá organizando essa festa há muito tempo? Desde o ano passado. Tem um tempo, não é porque a festa já vem acontecendo. Já tem 37 anos. Já é o 37º, né? O aniversário são 37 anos. Nós estamos aí querendo muito prestigiar a Cidade Nova porque é um dos maiores bairros da nossa cidade, né? Sim. Na verdade, o maior. Porque hoje nós contamos com mais de 120 mil habitantes na Cidade Nova. Inclusive já teve até a proposta de se fazer um município. Eu já ouvi falar alguma coisa muito tempo atrás. A minha tia que mora lá na Cidade Nova queria... Não, porque já tem realmente uma quantidade bem grande de habitantes, né? Sim. Só não tem economia própria ainda, né? Na realidade... Que é discutível. Porque tem negócios, né? Exatamente. Hoje nós temos na Cidade Nova hospitais, bancos, escolas de qualidade. Nós temos o shopping. Então é uma cidade mesmo, se autossustentável. Porque nós geramos emprego na Cidade Nova. Tem de tudo que você consegue encontrar lá. Quem mora na Cidade Nova resolve todos os problemas sem precisar sair para ir para o centro da cidade. Porque lá tem tudo. Realmente tem. O comércio é bem cheio. Tem todas as variedades possíveis para você resolver todos os problemas. Tem os parques, tem os órgãos públicos. Exatamente. Que funcionam lá por meio dos parques, né? Dos serviços de proto-atendimento, além dos shoppings da cidade. Ou seja, gera emprego, gera renda. Todo mundo está bem lá na Cidade Nova. Exato. E é engraçado que a história da Cidade Nova, ela... Na realidade, a Cidade Nova foi parte da Zona Norte inteira, né? Antes de 2010, a Cidade Nova, ela era composta pelos bairros Cidade de Deus, Nova Cidade e a Cidade Nova, que hoje nós temos 24 núcleos na Cidade Nova, né? Então, já chegou a ter mais de 300 mil habitantes só na Cidade Nova, que é uma quantidade expressiva no nosso município, né? Então, a partir de 2010, houve uma lei e dividiu os bairros. E hoje, a Cidade Nova, os 24 núcleos, eles são divididos e contamos com 120 mil habitantes. O importante é ter a parceria com nossos amigos que vão estar lá. Quem mais vai estar lá, além do shot com pimenta, vai estar... Vai estar Clim de Araújo, nós vamos ter a banda Forro do Lúter, Forro de Tentação, a banda Impacto. Essa galera vai agitar nesses dois dias. O pessoal do 100% Abusado também vai agitar nesses dois dias de festa. A partir das 19 horas, nós vamos estar lá para comemorar, para cantar parabéns, para comer bolo. Vai ter fogos? Vai ter fogos, vai ter bolo, vai ter festa. O importante é comemorar a festa e... Comemorar a Cidade Nova, né? Exatamente. É importante chamar que não é só para o pessoal da Cidade Nova, né? Claro que não. O pessoal da Compensa, o pessoal aí da... Eu que vim do Japinho, lá do Reduto do 40. Se eu chegar lá, eu vou entrar? E vai ser bem recebida, com certeza. Ah, só para saber. O que importa é que todo mundo vá, né? Vai ser lá na Avenida Bispo Pedro Márcio, estou olhando a colinha aqui atrás, que fica do lado do shopping, está ali, do shopping Sumauma, que fica na Cidade Nova. 7 da noite começa a Bagaceira e é dia 20 e 21. Faz o convite de novo, Nilson. Bora. Bem todo mundo, independente se você mora na Compensa, independente se você mora no Japinho, no Distrito Industrial, onde você morar, chama seus amigos. E se você, inclusive, da Cidade Nova, está intimado a estar lá, venha com a gente, comemorar, cantar parabéns, festejar o 37º aniversário da Cidade Nova, tá? E a gente vai ter mais música para o Shot com Pimenta, para você ir logo fazendo essa esquenta para essa super festa que vai acontecer na Cidade Nova. Só na caixa, meninos. Vamos lá. Obrigada, Nilson. Eu troco amor, eu troco amor por uma noite de prazer, basta só você querer, basta só você querer, basta só você querer, basta só você querer. Eu troco amor, eu troco amor por uma noite de prazer, basta só você querer, basta só você querer, basta só você querer. O mundão da volta faz o teu que é capotar, eu já tô cansado de você querer pisar, eu te dei valor, você pisou mais uma vez, mas eu não vou correr atrás, isso é trabalho do teu ex. O mundão da volta faz o teu que é capotar, eu já tô cansado de você querer pisar, eu te dei valor, você me pisou mais uma vez, mas eu não vou correr atrás, isso é trabalho do teu ex. Eu troco amor, eu troco amor por uma noite de prazer, basta só você querer, basta só você querer, basta só você querer. Eu troco amor, eu troco amor, eu troco amor por uma noite de prazer, basta só você querer, basta só você querer. É chato com pimenta! Você morava no meu coração, o tempo todo a chave estava em suas mãos, pra entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier. Você foi despejada do meu coração, você foi despejada do meu coração, lá mora no beco da desilusão. Você foi na minha vida, a pior ringue linda. Você foi na minha vida, a pior ringue linda. Você morava no meu coração, o tempo todo a chave estava em suas mãos. Pra entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier. Você foi despejada do meu coração, lá mora no beco da desilusão. E você foi na minha vida, a pior ringue linda. Você foi na minha vida, a pior ringue linda. Você foi na minha vida, a pior ringue linda. Você foi na minha vida, a pior ringue linda. Você foi na minha vida, a pior ringue linda. Você foi na minha vida, a pior ringue linda. Você foi na minha vida, a pior ringue linda. Você foi na minha vida, a pior ringue linda. Você foi na minha vida, a pior ringue linda. Você foi na minha vida, a pior ringue linda. Você foi na minha vida, a pior ringue linda. Obrigado.